Hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir um cadeado. Mas não vai ser nada de abrir cadeado com clipes não, que eu não quero ensinar ninguém a ficar abrindo cadeado por aí. A gente vai abrir o cadeado é com uma esmerilhadeira pra ver o que tem dentro. Não sei vocês, mas eu sempre tive muita curiosidade pra abrir esse negócio. Quando eu era criança eu abri e tentava ficar olhando dentro pra entender como é que funcionava o cadeado, mas enfim, nunca tive a oportunidade de pegar uma maravilhosa ferramenta como essa na mão e desgastar o cadeado até encontrar as peças que tem aqui. O corpo do cadeado, essa parte retangular, é feito de latão. Latão é uma liga, uma mistura de cobre com zinco. E a parte que segura, a parte que solta, é feita de aço inox cromado. E é por isso que o cadeado pode ficar na chuva sem enferrujar, porque o latão não enferruja e o aço inox quando tá cromado também não. Agora, será que aguenta uma esmerilhadeira isso aqui? Latão não sai fogo? Que coisa sem graça. Nossa, eu jurava pra vocês que ia botar a esmerilhadeira aqui e ia sair pedaço do cadeado, ia comer que nem se fosse uma faca na manteiga. Mas não é assim não, tá duro pra caramba. Começou a sair fogo, tô chegando no ferro aqui. Olha o aço aparecendo aqui e aqui. Será que dá pra abrir? Já não abre mais não. Apareceu uma molinha, olha desse lado. Dá pra ver claramente a parte de aço. Aqui é a parte que sai, né? Tem um ganchinho na ponta. Só que no meio tem um T aqui. Esse é o tambor da chave, né? Que é onde a gente tem o segredo da chave. Aqui tem algum mecanismo pra travar o cadeado que não dá pra entender direito, porque ele meio que se fundiu com o resto na hora que eu passei a esmerilhadeira. Vamos ver se esmerilhando um pouco mais vai dar pra entender. Olha só, tem uma outra molinha aqui no meio. Parece que tem uma trava, ó. Que tá com essa molinha. Mas eu não consigo tirar essa trava separada. Opa! Opa! Olha que legal! É a lingueta que trava a ponta do cadeado. É isso aqui. Quando eu movimento a chave, isso aqui vem pra dentro. Quando eu solto, vai pra fora. Tem uma molinha lá dentro. Uma delas eu já destruí aqui. Essa mola do outro lado provavelmente trava outra lingueta que tá aqui desse lado. Olha só, consegui soltar. Então a gente tem uma lingueta aqui, uma lingueta aqui. Essa trava a parte solta, a ponta do cadeado. E essa trava a base do cadeado. Ah! Olha só. Olha, 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 olha! Ah! É isso aqui. É o segredo da chave. Olha só. Vamos voltar pra posição original que eu vou tentar esmerilhar até chegar nesse ponto. Tô chegando no meio da fechadura, então eu vou trocar a ferramenta aqui da ponta, vou botar uma lixa, porque senão vai desgastar demais. Eu quero ver por dentro da fechadura direitinho. Acho que eu cheguei no segredo da coisa. Ah! Olha só! Cheguei exatamente na metade do cadeado e agora a gente consegue entender mais ou menos os mecanismos aqui. Então, olha só, conforme eu giro a chave, ela faz abrir aquela lingueta que solta a parte de aço do cadeado. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver também os tubinhos, né? Os caninhos aqui que fazem funcionar a chave, o segredo da chave. Esses são os tubinhos que fazem funcionar a chave. Agora que a gente fez a autópsia no bichinho, vai dar pra entender direitinho como é que funciona. Primeira coisa, essa parte aqui a gente chama de gancho, embaixo do gancho tinha uma mola. Essa mola que faz esse gancho sair na hora em que você abre o cadeado. Pra travar o gancho, a gente tem duas linguetas, uma de cada lado. Funciona mais ou menos como aquela lingueta da fechadura da porta. Tem duas molinhas aqui que fazem com que a lingueta sempre queira travar o cadeado. Por isso, quando você fecha o cadeado, você não precisa de chave. Ele trava sozinho, porque a lingueta já engancha aqui dos lados. A gente também vai ter o cilindro, que é onde entra a chave e ele gira. Conforme o cilindro gira, ele puxa as linguetas pra você conseguir abrir o cadeado. E a parte que sobrou é essa aqui, aqueles tubinhos que interagem ali com a chave. O segredo das chaves é isso aqui. São esses tubinhos com esses pinos que eu acabei arrancando na hora em que eu passei a esmerilhadeira por cima. Mas tinha uns pininhos aqui com umas molas bem pequenininhas que a gente não conseguiu ver. Pra explicar como a chave funciona, eu vou ter que contar um segredo pra vocês. A gente comprou um cadeado transparente antes de gravar o vídeo pra entender exatamente como o cadeado funciona. Aqui tá o tambor, que é a parte onde a gente coloca a chave e ele gira. Então, quando ele gira, abre o cadeado. Só que você pode perceber que em cima do tambor tem uns pininhos e umas molinhas. Como é que funciona essa parte em cima? O tambor não é transparente, então eu vou ter que mostrar isso na lousa. Esse aqui é o cilindro. Quando a gente coloca a chave, ele gira. Tem vários pininhos aqui que estão... Um pedaço dele tá no cadeado, outro pedaço tá aqui no cilindro. Só que esses pinos são divididos em dois. Então, na ponta a gente tem um pino que se chama pino segredo e esse de cima é o contrapino, tá? Se você tentar girar o cilindro agora, não vai dar certo. Porque vários desses pinos, eles estão travando a movimentação. Então, você tenta virar, não vai. Mas tem uma divisão entre eles, tá vendo? A divisão entre o pino segredo e o contrapino existe. Ela tá aqui. Quando você coloca a chave, você vai fazer com que os pininhos subam. Alguns sobem mais, outros sobem menos. E isso vai fazer com que a divisão entre os pinos coincida exatamente com a divisão entre o corpo do cadeado e o cilindro. Então, agora que tem a chave dentro, você consegue girar porque esses contrapinos estão todos pra cima e os pinos segredos estão todos pra baixo. Então, fica livre. Existe uma divisa ali que deixa os dois se mexerem. Se a gente olhar dentro desse cadeado transparente na hora que a chave vira, você consegue ver esses pinos menores aqui virando e os pinos maiores embaixo. Você percebe que existe uma divisão entre eles.